Quem é ele? O que é dele tá guardado no final da festa O bicho vai pegar quem é ele, quem é? Não sei quem convidou, sei lá, ninguém soube Dizer por três pra entrar Já vou lá e eu pensei, isso não vai testar O cara apagava o amido, soprando o rapo Se esmolhe o suave, o que é dele tá guardado no final da festa Isso vai pegar, bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho Encheu o poço de salgadinho, foi pra fila da pipoca Roubou o pedaço do bolinho refrigerante que estava na mão do aniversariante Fez a criança chorar, o danado bebeu, bebeu demais Sou abençoado, sou sozinho Encheu o poço de salgadinho, foi pra fila da pipoca Roubou o pedaço do bolinho refrigerante que estava na mão do aniversariante Fez a criança chorar, ai 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 É que o corpo meu antes mesmo da festa acabar Ai 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 Teve que sair na mão Beneta, bem feito Foi expulso o galopeiro depois de tanto apanhar Ai 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 Teve que sair na mão Ai 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 Teve que sair na mão Ai 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 Teve que sair na mão Beneta, bem feito Foi expulso o galopeiro depois de tanto apanhar E ele quem é? Não sei se convidou Será que tem noite A loucura Vambora O peixe vai entrar Já vou lá nos perecer Isso não vai testar O cara vai avaliando Sou abençoado Se for expulso o ar Porque é delícia guardado No final da vez Isso vai esperar Bebeu demais Comeu de tudo Dançou sozinho Encheu o poço de salgadinho Foi pra fila da pipoca Roubou um pedaço de bolo e um refrigerante Estava na mão do aniversariante Fez a criança chorar O danado bebeu Bebeu demais Comeu de tudo Dançou sozinho Encheu o poço de salgadinho Foi pra fila da pipoca Roubou um pedaço de bolo e um refrigerante Estava na mão do aniversariante Fez a criança chorar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Foi pro meu aniversário Da vez pra acabar Ai, ai, ai Teve que sair na mar Detetra Bem feito Foi expulso o ralo preto Depois de tanto apanhar Ai, ai, ai Foi pro meu aniversário Da vez pra acabar Ai, ai, ai Ai, ai Teve que sair na barra Bebe é tanto Bem feito Foi expulso o ralo preto Depois de tanto apanhar Tudo que ao ar., Visite la Você tem muito Quando posso Fourth